Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje uma receitinha bem elaborada e fácil também de fazer. Basta seguir o passo a passo do vídeo. Meia lua, isso mesmo. Esse pãozinho é quase um croissant. Podemos dizer que ele é irmão do croissant. A receita é argentina, é um pãozinho doce, super gostoso, muito saboroso, pessoal, e vai compensar todo o trabalho que vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Então é isso aí! Espero que vocês gostem e mãos na massa! Vamos começar então pela massa da nossa meia lua. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai colocar a farinha de trigo e o açúcar. Aqui o fermento, olha só, aqui eu já vou colocar o sal e a raspa de laranja. Agora, o ovo. No leite, eu coloco a baunilha e agora, põe a mão na massa. Todo o leite. Aqui nossa massa ainda tá pegando bem, então eu vou trabalhar ela na bancada. Vou enfarinhar a bancada. E vamos trabalhar aqui. Essa massa, ela fica mole e fica pegando nas mãos a si mesmo. Não tá errado. Mas a gente vai trabalhar essa massa aqui na bancada, sempre, sempre polvilhando farinha. Agora essa massa aqui, eu vou embrulhar num plástico filme. E vou deixar descansando por 15 minutos na geladeira. A parte, eu vou pegar a manteiga, misturar com a farinha. Agora a gente vai abrir o filme na bancada. E vai colocar a nossa mistura de manteiga. E vamos fazer isso aqui. Isso aqui a gente vai levar na geladeira por 15 minutos também, junto com a massa. E daqui a pouco eu volto pra gente trabalhar a massa com a manteiga, tá bom? Descansado os 15 minutos, a nossa massa e a manteiga, agora a gente vai polvilhar a bancada e vai abrir essa massa. Aberta a nossa massa, olha só, agora a gente vem com a manteiga, olha só. E aí a gente vai fazer o que? A gente vai fechar, tira o excesso de farinha, tá? Ó, como um envelope. E nas extremidades a gente vai apertar bem pra não ter perigo da nossa manteiga escapar, tá bom? Então, com o rolo, a gente dá umas pancadinhas assim, pra já começar a espalhar a manteiga. Agora, ó, vamos começar a abrir, olha só. Essa massa é muito boa de trabalhar. Então, ó, bem devagar. Agora aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar uma vez, dobrar outra vez, tá? E vamos cobrir novamente com filme plástico. E agora a gente vai deixar essa massa descansar por 30 minutos na geladeira. Pessoal, descansada a nossa massa. Agora, a gente volta a fazer o mesmo processo. polvilha a bancada. E agora, com a costura dela pra baixo. A gente vai abrindo. Aberta a nossa massa. Novamente, a gente vai dobrar. E levar na geladeira por mais 30 minutos. Agora, pessoal, a nossa massa já descansou. O lado da costura pra baixo. Mais uma vez. Um farinho à bancada. E vamos abrir nossa massa. Mais uma vez aberta a nossa massa. A gente vai dobrar. E vai levar por mais 30 minutos na geladeira, coberto com o plástico filme. Descansou a nossa massa agora. Pela última vez, a gente vai abrir ela. Agora, novamente, vamos enfarinhar a bancada. E vamos abrir. Aberta a nossa massa. Pessoal, eu deixei aqui com a espessura de meio centímetro. Fui abrindo bem devagar. Enfarinhando a bancada. Tá vendo? Não tive problema ao abrir a massa. Olha só. Agora, eu deixei aqui a espessura de 20 centímetros. Tá? E agora a gente vai fazer os triângulos. Tá bom? Com o cortador de massa. Olha só. Vai fazendo assim, ó. E agora, a gente vai formar as nossas meia-luas. Pessoal, então, ó. Com o triângulo que a gente fez, você faz um corte aqui, ó. E aí, você faz assim, ó. E começa a enrolar. Puxando essa parte aqui, ó. Mais devagar, tá? Ó. Olha só. Você pode deixar pra assar assim. Ou você vai fazer a meia-lua assim. Tá bom? Fazer de novo pra vocês verem, ó. Faz um corte. Dobra aqui. Ó. E começa a enrolar. Ó. Olha só. Tá pronto. Olha aí. Agora, a gente vai deixar crescer por aproximadamente... Uma hora, tá? Pode cobrir com um pano ou com um plástico filme. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Crescidas as nossas meia-luas. Agora, vou pincelar com a minha misturinha de... Gema de ovo. Com leite. Olha só. E aí... A gente vai levar elas pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Ok? Olha só, pessoal. Assadas as nossas meia-luas. Olha só que lindo que elas ficaram. Olha só. Com a divisão certinha da massa folhada. Vocês estão vendo? Olha só. Estão bem fofinhas. Mas eu acabei de tirar do forno. Tá bem quente isso aqui ainda. Agora, a gente vem com a nossa calda. E ó. E vamos... Pincelar. Uma a uma. E aí eu vou deixar esfriar. A hora que esfriar. A hora que esfriar eu mostro pra vocês como que ficou. Corto pra ver e a gente prova a receita. Tá bom? Olha aí. Olha só, pessoal, como que ficou as nossas meia-luas. Olha que lindo. Que a massa ficou bem folhada. Vocês estão vendo? Olha só. Dá pra ver. Tá vendo as camadinhas de massa? Eu vou cortar um aqui pra vocês verem como que ficou. Olha só. Olha isso, pessoal. Maravilha, né? Olha. Então, agora, vamos provar. Agora, a melhor hora do vídeo. Pessoal, vocês viram? Que coisa linda. Eu acho que o resultado final compensa todo o trabalho que a gente tem. E eu até não acho que dá muito trabalho. O problema é a espera. De deixar a massa descansar. Voltar, abrir a massa. Dobrar, descansar. Mas trabalho, trabalho mesmo, não. Mas demora um pouco. Mas eu acho que compensa. Vocês viram? Aquele que eu cortei agora. Vamos provar. Vamos ver como que ficou. Olha que maravilha. Muito bom. Maravilhoso, pessoal. Vocês não têm noção. Vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Dê um joinha. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. E pra você que já é inscrito, muito obrigado por estar sempre presente, permitindo com que eu entre na sua casa com as minhas receitinhas. Ok? Então, obrigado a todos. Beijos de luz. E fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto